Estou vivendo distante de alguém Quem eu quero tanto bem E agora me deixou Esta saudade que explode no meu peito Eu sei que não tem jeito Reviver aquele amor Eu vou lutar Nem que for de unha e dente Não me entrego ao sofrimento Por alguém que não me quis Quero encontrar novamente outra pessoa Que me queira de verdade Para me fazer feliz A vida não foi feita para chorar A vida não foi feita para sofrer A vida é cheia de amor A vida é boa Para quem sabe viver Eu vou lutar Nem que for de unha e dente Não me entrego ao sofrimento Por alguém que não me quis Quero encontrar novamente outra pessoa Que me queira de verdade Para me fazer feliz A vida não foi feita para chorar A vida não foi feita para sofrer A vida não foi feita para sofrer A vida é cheia de amor A vida é boa Para quem sabe viver Para quem sabe viver A vida não foi feita para sofrer 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 A vida não foi feita para sofrer